Fala galerinha do youtube, beleza? DJM15 aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez aqui eu te apresento para vocês um vídeo de plantas vs homens brutal molding, a versão que é muito doida. Eu joguei um pouquinho algumas fases e hoje eu quero jogar para vocês o survival hard e tentar ser bem rápido até. Vou tentar fazer uma jogatina bem bacana aqui, o jogo normal, como se fosse algo normal com a nova versão mesmo, com a versão normal aqui do jogo. Vamos lá jogar aqui, o jogo normal é o que eu peço, vamos lá, vamos ver isso aqui, comecei a atacar já aqui já, Eu tô pensando em deixar essa perfeita mesmo, o problema é que elas ficam mais ruim, se ficar mais fácil, eu acho que o nome de subir fica mais complicado, porque 50 só vai ter que só, mas não pode faltar só né, então não informar. O meio é que dá mais dano, porque a super vila tá aqui no meio, e a outra que vai saber tá aqui no meio, então tem mais defesa assim aqui. Vamos lá, eu vou gravar aqui outro super Mario também, tem um jogo ali que se chama super Mario World Maker. Eu acho que quando eu discorde aqui ele tá cheio de jogo do Mario, com a danuna ali. Não, não tá ligado na vez, fica realmente atestado dentro dela. São duas horas e não dá pra perceber que o quadro saiu por causa da minha fecha que tá aqui. Mas eu coloquei pra poder ver tudo, dá pra ver eu subir no embaixo, subir lá em cima, o catavão tirando, a pimenta queimando. Vou lhe cortar tudo tranquilo aqui. Ah tá, eu vou dar forte aqui, quando eu tiver nota, se não eu volto. Vamos lá galera, só vai estar sempre aparecendo essa tela aqui porque eu vou apertar o A aqui, e aparece essa tela em um pouquinho aqui, mesmo que não seja muito bom. Vamos lá, passando a primeira hora, né? É fácil, é fácil. Não importa né, que a primeira hora, essa é a mais fácil. Atrás explosivo? Não, eu não vou gastar a pimentinha atrás. Eu descobri que a pimenta apareceu aqui no meio, porque eu fui clicando em cima da minha fecha que ela tem que ficar em um pouquinho dela. Vamos lá. Primeira flag, segura os flags comigo. Qual é isso? Sério isso? Vou pegar aqui. Cadê a abobrinha? Tá faltando 2 plantas aqui para eu comprar. Será que eu já pego essa daqui? Eu não sei. Digizombie. Digizombie. Não, 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 não. Pega essa daqui. Vai que seja útil. Eu peguei ela atrás para fazer uma nova utilidade. Eu estou aqui na verdade, tem uma nova utilidade. Não sabe, não. Tanto é só. A minha cabeça aqui também tem uma bela ou não tinha uma utilidade. Tipo, agora ela ataca 2. Eu peguei ela pra frente com outra para trás. A mesma negócio mesmo. Tipo, ela ataca 2 para frente e quando está atrás. Tem mesmo tempo que ninguém atrás. Ai, agora eu percebi que eu coloquei o negócio errado. E a vez parece a maio é a mesma recarga dela. Agora tá normal e eu já percebo isso. Calma aí. Vou dar um jeito pra ele. Aqui ó, lanterra. Ela subiu todo mundo, pare no tempo. E tanto brilho que ela paga. Eita nóis. Calma aí. Ai, galera, eu não sei se eu não percebi, mas eu tô usando uma touca aqui. Eu tô usando o meu gorro aqui. Porque o meu fone, ele é meu que aperta um pouco na minha orelha e fica doendo. Eu fico reclamando aqui. Depois fica vendo o meu vídeo qualquer touca pra potejar um touca. Mas vamos cortar o vídeo e já volto. Vamos lá, galera. Começar a bagarça velha dos estilosombros aqui. Ó, já tá vindo um. Vai ter que eu vou ter muitos problemas com ele por causa dele, né? Ah, não. Vou ter nada errado. Ó, ainda a vida da vida só aposta. Pra piorar. Tempo de... De... De chegar no mundo da casa. Vai ser a mais protegida do outro jogo. O Boca Matézio debaixo da terra usa ou a patanina ou a pimenta de plant. Ou uma chave bom numa coisa expansiva, né? Que pega perto dele. É, mas eu acho que não vou ter tantas dificuldades que resolvem o achando. Não tenho muitos problemas assim. Quero só ficar com os abusos pra saber até que penso. Picar uma ruim, se não dá pra não morrer de bola. Não vendo que as nozes e as potas são mais nozes. Tô ficando muito triste pra caramba do jogo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou tentar atrapalhar os limps deles. E com isso eu não quero perder nada. Eu quero sobreviver até o fim. Vamos lá jogar E tentar ganhar Se eu não conseguir Vocês vão ter que chorar Tô brincando Bom que tem bastante dano Da frente pra trás Se eu quiser posso colocar até fogo aqui Opa A tocha Posso colocar a tocha aqui Pra fortalecer o poder das plantas Vamos lá Já é a hora da final da onda Essa hora está acontecendo aqui Legal, maravilhoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esmagar ali embaixo Tem muita proteção Pronto, acho que eu vou tacar mesmo A tocha aqui Porque vai que vem garganta Das zinques e erro Pra não dar problema Vamos lá Ixi Ai Ai Deu Pneu de fusca Meu Deus do céu Eu não vou pegar o Kakutu não Acho que não é necessário Não acho Não é Ele é bem ladrado Esse que tem esse dele Tá madrisco Não, tem nada madrisco Não, tem nada madrisco Não, tem nada madrisco Não, tem ideia aí Até se... Pô, não viu o dízio Agora que eu vi que jornal Agora eu percebi que o zumbi dentro do dia é o jornalero Caraca Eu não tinha percebido que o zumbi Cabe que é o zumbi da porta Agora ferrou Tem que pegar a pineta Esse da porta não mata ele antes, né Eita Eu não quero ter problema no show Não, 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 nem colocam os piantes Mas eles matam de qualquer jeito Ou esmagadoras Se tem que colocar bem naquilo que é dele Pera aí Pera, pera, pera Escolha aí Esse mesmo acabou a primeira hora Rapidinho Já que eu tô perdendo a minha proteção toda Eu faço Ah, tô aqui precisa demais Oh, oh É um monte de ferido Caraca, ó Ó, todo mundo ali Não sei, mas lá embaixo Agora eu vou cerrar, não dá, então Vou cerrar só aqui, ó Eu descobri o lugar errado Ah, vou perder esse, provavelmente Oh, 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 oh O zumbi da porta É o zumbi de todos Vamos ver se colocar isso daqui Ajuda Ajuda aqui só Não 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 Será que eu vou conseguir Eu não só vou viver até a hora do final Eu vou pra mentir não É só daqui vai me matar Só Toma lá, força Mas eu vou matar todo mundo ali Não Não Chegou bem na hora Vai, 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 vai Aê Não Ainda Vai Mano Caraca, moleque Não explodiu Maravilhoso Vamos lá Não dá mais Até lugar algum Ter destruído quase tudo Ter destruído quase todo o meu sol Maravilhoso Maravilhoso Muito leto Oh, oh, oh Oh Empiroso De todos Desarrado Vou perder Não, não perder não Acho que só vou Perder um carrinho Será? Eu perco um carrinho O daqui de cima Eu acho que não Agora eu preciso voltar Minha defesa Top Vamos lá Vou conseguir ainda Castelo Castelo Não vem da porta Não vem da porta Largou tudo Não vem da porta Não vem Ah, Deus Um Voltem Um pulhador Tirar o que Anabril Fico rapidinho Meu Deus Do céu Bom Bom Se cata Oh Eu perguntei Acho que é mais fácil agora aqui Só vou percapar uma base Só Vamos encher Vida aqui Porque Não vai dar Mal Eita Outro Joginho Nós temos tão rico aí Aqui temos tão besteira De resumir Caraco Eu vou se pôr Mas não to vi do nada Oh Fazer isso Vai aventar todo mundo Lembra que Já fez um monte de fogo Aí é bom É Eu preciso de um monte De sol Olha isso É o corte Vai acontecer alguma coisa Que isso acabou Ó Deixa eu clicar Vai fechar Que bem Será Eu vou deixar Eu vou deixar Sozinho Alô jogo E o que eu ouvi Esse jogo travou Travou em muitos Tá compreendendo Deixa eu Deixa eu Deixa eu Tá aqui Dando pão Aqui ó Travou Não está respondendo Não está respondendo É Deu problema Deixa eu Fechar aqui Vamos lá De novo Vamos ver Vamos ver O jogo crashou Eu acho Deixa eu voltar Para minha conta Aqui Será que salvou Ah não Perdi tudo Perdi tudo Deixa eu Deixa eu ver Alguma coisa Aqui Bem legal Bem Rápida Tudo bugado Tudo bugado Tudo bugado Para assistir Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino Que vai ter série De minecraft Sim Mas não vai ser Dessa semana Provavelmente Mas assim ó Antes de começar A pega sua picareta Arrocha o botão De inscrever Se quebra Minera Tá Minerela Obrigado por assistir Até o fim Falou E fui Tchau pessoal